Na verdade, isso é algo que já vimos defendendo desde o começo da pandemia, ou seja, qualificação do sistema de vigilância epidemiológica para monitorização da Covid, diagnóstico precoce, rastreamento imediato e vigilância de contatos. Se isso já era importante para controlar a pandemia, vai ser mais importante ainda na hora que a gente resolver a voltar e flexibilizar as medidas de isolamento social. Se nós tivermos um sistema de vigilância epidemiológica robusto, bastante ágil, de modo que ele consegue rastrear todos os contatos, testar todos os contatos, testar todos os sintomáticos, para ele poder bloquear surtos localizados, que é o que provavelmente vai acontecer depois que começarmos a flexibilizar, isso vai permitir uma flexibilização mais segura, mais tranquila, mais eficiente e mais barata. Então, o que o país precisa pensar agora é investir duramente na melhoria da vigilância epidemiológica, principalmente das testagens diagnósticas, para que seja possível começarmos a organizar um retorno às atividades assim que a curva epidemiológica começar a cair. Se eu conseguir vigiar todos os casos suspeitos e os casos doentes com diagnóstico e com intervenção imediata de isolamento, quarentena e coisas semelhantes, isso vai fazer com que nós consigamos conter qualquer surto da doença antes que ele se espalhe e forme uma nova onda. Obrigado. Obrigado.